A venda e o posterior cancelamento de bilhetes promocionais de viagem pela agência 123 Milhas está longe de ter um final satisfatório, sobretudo para os consumidores. Parece até um beco sem saída. Isso porque, de acordo com a legislação, como a agência pediu recuperação judicial no final de agosto, o ressarcimento para os cerca de 700 mil clientes lesados foi para o final da fila. Nem mesmo as mais de 16 mil ações judiciais podem tramitar, porque há um período chamado de blindagem, que suspendeu por 180 dias quaisquer ações ou pedido de execução contra a empresa. Eu sou William França e para saber o resultado de uma audiência que a Câmara realizou para discutir esse problema, que eu converso agora com o presidente da Comissão de Turismo, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Como é que vai sair, como é que vai ser desenhada a saída desse beco sem saída? Primeiro, é um prazer falar com vocês, saudar todos os telespectadores da TV Câmara. É uma honra poder conversar com vocês e dar um pouco de satisfação à população brasileira em relação a esse tema que muito prejudicou o turismo brasileiro. Os prejuízos são muito grandes, principalmente para as pessoas que, de boa fé, se programaram, compraram sua passagem e foram lesadas em seu direito. Então, realmente, é uma preocupação muito grande. Nós realizamos, como bem foi mencionado, uma audiência pública para debater o tema. Esteve presente o ministro, Celso Sabino, representante do PROCON de São Paulo, representante também do Ministério da Justiça, que tem um setor específico... Tem a Secretaria Nacional do Consumidor, não é isso? O Consumidor. Senacom. E também a gente solicitou a presença de representantes do Ministério Público Federal. E da empresa, que, infelizmente, se negou a se fazer presente, como também assim o fez em outras comissões dessa casa. Não decidiram por não participar e estão em processo, como você também falou, de recuperação judicial. O que, de certa forma, ajuda a empresa, mas agrava a situação dos consumidores, dos clientes que adquiriram seus bilhetes de passagem. Então, a gente está acompanhando toda essa problemática. E também o que tem surgido em torno de recursos junto ao judiciário brasileiro, principalmente do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Que é onde fica a sede da empresa, não é isso? Que é onde fica a sede da empresa. Parece que já houve algum avanço em algumas questões de quem já havia pago com cartão de crédito, não é isso? Parece que vai ter um adiantamento, não é isso? A justiça ampliou, na realidade, o bloqueio, que inicialmente era de 50 milhões, agora para 900 milhões, de todos os sócios da empresa, que também tinham outras empresas. São oito sócios, não é isso? É, se estendeu às outras empresas. É um complexo de empresas. É um consórcio de empresas. É um consórcio de empresas. Então, ampliou esse bloqueio para 900 milhões. E também, no caso de quem adquiriu um cartão de crédito, ele solicitou que o cartão de crédito devolvesse os valores, mas não para os clientes, os consumidores, que foram lesados para uma conta judicial. Quer dizer que o consumidor que desembolsou o dinheiro não recebeu, vai ter que esperar. De toda forma, então, os consumidores continuam aguardando alguma solução. Enquanto a empresa está nesse processo, aguardando o processo de recuperação judicial. E aí, agora a gente tem que trabalhar outras alternativas. Acho que o poder legislativo, de fato, agora, na minha modesta opinião, tem que buscar uma legislação que dê segurança jurídica aos consumidores e também recomendar que esse tipo, porque também não existe algo que regulamente a compra de passagem por milha na modalidade que foi ofertada. Uma lei que possa, de certa forma, trazer esse amparo. Essa foi a 1, 2, 3 milha, foi uma inovação que acabou não dando certo por uma questão, parece que, de falta de lastro mesmo, porque não tinha como se sustentar. Tem que se aprofundar melhor, a gente não pode também se aprofundar no tema, porque também tem várias demandas judiciais e sempre há algum tipo de ilação em relação a outras questões que não cabe a nós estar discutindo, mas não existe também uma legislação, de certa forma, que traga esse amparo, essa segurança jurídica, como falei, para os consumidores. Do ponto de vista da Comissão do Turismo que o senhor preside, o que dá para fazer? O que chegaram à conclusão a partir dessa audiência? Nós nos comprometemos, já consultando, claro, o próprio Ministério do Turismo, os órgãos de controle me referindo ao PROCON, PROCON de São Paulo, PROCON daqui da capital, do Distrito Federal, PROCON do Distrito Federal também está atuando firmemente nessa questão, o pessoal do Ministério da Justiça, para a gente, juntos, e a própria assessoria do Poder Legislativo da Câmara Federal, para a gente apresentar uma legislação que possa exatamente trazer algum certo amparo para o futuro. E os órgãos de controle cabem, na realidade, poder buscar restabelecer também com medidas judiciais, e tem medidas em curso, embora que a recuperação judicial segure um pouco, trava um pouco essas questões que tramitam no judiciário brasileiro, para você, de certa forma, fazer justiça com as pessoas que se prejudicaram, porque nem só agora o dinheiro recupera o prejuízo, você se programa para umas férias, as férias já passaram, então o prejuízo já está causado, mesmo com a devolução do dinheiro, mesmo assim você não consegue fazer uma nova programação, mesmo se recebesse o valor, porque também há uma alteração nessa questão de preço de passagem. E é importante que a gente lembre que o turismo é uma cadeia produtiva, que às vezes a viagem aérea é só um pedaço ou uma perna, aí impacta no hotel, impacta no restaurante, impacta em uma cadeia de mais de 50 segmentos. Geralmente, quando você se programa, você monta todo um, estabelece todo um roteiro que envolve N questões, passagens, hotéis, translado, às vezes restaurante, às vezes um teatro, às vezes um museu, às vezes um equipamento turístico em determinados locais. Se for um evento, perdeu o evento. Então, de certa forma, o prejuízo para o trade é muito grande, porque também as pessoas ficam assustadas, sem saber o que fazer. A gente vem aí de um período de dois anos de pandemia, já o setor enfrentou uma dificuldade muito grande, e aí tem mais esse problema agora para, de certa forma, ser esclarecido e resolvido. Muito bem. Mas o senhor acha que o sistema, parece que o sistema de turismo brasileiro consegue passar por essas dificuldades e vai adiante, né? O senhor acha que... Quem escapou da pandemia, né? Eu acho que esse ano é um ano bom para o turismo, sob vários aspectos. Primeiro que, depois de passar da pandemia, as pessoas voltaram àquela vontade de viajar. Embora que o Brasil, na minha opinião, ele tem muita margem para crescer, porque o país, belíssimo como o nosso, um povo super acolhedor, belezas, assim, infinitas. E quando a gente compara o Brasil, né, que recebe em torno de 6 milhões e meio de turistas, com... só a torre lá em Paris recebe mais de 9 milhões, só a torre recebe mais do que o Brasil. O Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, quando a gente compara com o Uruguai, que tem 3, recebe o dobro da população de turistas. Então, nós temos uma margem grande para crescer. Sinceramente, eu estou super otimista com o novo ministro. Ele é um entusiasta e está trabalhando muito. Vem aqui do parlamento, conhece a mecânica? Conhece, tem uma boa relação com o parlamento, que ajuda, porque não se faz turismo apenas com boa vontade, com trabalho. Tem que ter recurso, está buscando essas alternativas de recursos. A Câmara trabalhou recentemente na questão do PS, incluiu o setor de turismo na medida provisória, que já estava para ser votado e foi deliberada nessa casa. Se trabalhou a questão de 5% também dos recursos para o segmento de turismo do sistema do SESC, né? Sim. Como também agora dos jogos de aposta, 5% também novamente. E, claro, a comissão ajudou, mas o ministro também fez um trabalho de convencimento bem interessante aqui junto aos deputados federais. Então, 5% ficou 1% para Embratur, promoção e divulgação. E agora, 4% para o Ministério do Turismo. Tem que estruturar com recursos, porque a gente precisa de promover, de divulgar, mas também de melhorar a infraestrutura aérea, marítima e terrestre. As pessoas precisam de mobilidade, conectividade também, o que é fundamental. Então, essa estrutura, em muitas vezes, vai ajudar. Então, eu estou otimista, sinceramente, com o trabalho que está sendo realizado pelo Ministério do Turismo e, claro, na pessoa do próprio ministro, que está se dedicando bastante e fazendo o dever de casa, com contatos fora do Brasil, trabalhando na questão do subsídio da passagem. Eu tenho participado intensamente dessas audiências que têm acontecido, a passagem subsidiada, trabalhar o contra-fluxo. Brasília mesmo, onde nós estamos, terça e quarta é, vamos dizer, casa cheia, né? Então, a ocupação total dos leitos e a cidade bem movimentada. Nos outros dias, é vazio. Então, por que não trabalhar o contra-fluxo? A gente consegue trazer pessoas para conhecer Brasília. É uma cidade fantástica. Estou citando Brasília como exemplo, mas serve também para outras regiões. O próprio Nordeste, no período de baixa estação. A sua Campina Grande. Campina Grande, não só no maior São João do Mundo. Vão no maior São João do Mundo, vão nos eventos religiosos. Se for também no Festival de Inverno ou no Natal iluminado, a cidade vai receber de braços abertos. A capital, Paraibana também, o litoral norte, o litoral sul. Como eu estou falando, nesse período de baixa estação, fica mais barato. Mas eu sei que conheço as mesmas belezas. Eu acho que é isso. Nós temos margem para crescer e o Brasil, como eu falei, é um país fantástico. Muito bem. Deputado Romero Rodrigues, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta e desejar sucesso e que se ache uma solução boa para os nossos consumidores. O que eu posso dizer é que a Câmara está bem atenta a isso, preocupada. E no que depender de nós, nós vamos sim conseguir uma legislação que traga segurança jurídica. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos os telespectadores. Obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre outros temas da Comissão de Turismo? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí